Fala aí, aqui é o Double, gostei mais um vídeo Dessa vez, mais um vídeo de Sweetgun Everdeath Eu não sei qual é, acho que é o quinto Mas enfim, eu tô jogando o melhor jogo de todos os tempos É o melhor Call of Duty, todo mundo ama esse código Porque, porra, quem não joga a gosto, cara? O melhor jogo de todos os tempos Olha, 10 mil pessoas jogando, porra, velho Esse jogo é foda para caralho Sarcosmo Ah, aqui é no mapa semidecente E pra quem não sabe como não funciona essa série Tipo, eu mato um cara Eu posso matar quando eu quiser, na verdade Mas se eu morrer, eu tenho que trocar a placaça de baixo, tá ligado? E é basicamente isso Eu até curto esse mapa É um dos únicos mapas que eu curto nesse jogo Oxi, ai, matei Acho que é gringo isso, hein? Um dos poucos mapas que eu curto nesse jogo Esse é o Strike Zone Porque o resto pra mim é tudo Tá, tá, ele morreu, beleza Tá com um delayzinho É tudo muito grande Esse aqui também é meio grande, né? Mas não é tanto O Strike Zone é bem pequeno Você vê que o Strike Zone é basicamente um copy-paste do Dome do MW3, né? Se olhar o mapa de cima, é tipo, igual Tá, mas cadê esses caras? É a coisa que eu vou mais falar nesse vídeo, né? Porque esse jogo é bem frenético Porque qualquer jogo que o TDM acaba em 10 minutos Não é muito rápido Digamos assim Tá, eu tô tentando ouvir passo, mas Não tô ouvindo ninguém Por que pareça Tá, vou ter que sair do Do Sportzinho ali Tá, tô indo com um cara atirando de alimente do meu lado Ai, eu matei É bom que esse jogo não tem gunfight, né? Tipo, aqui é atirar primeiro, mata É conexão, movimentação e reflexo Isso aí E mira também, né? Mas se você atirou primeiro, geralmente é pra você ganhar gunfight Cara, isso tá muito frenético Eu tô assustado, velho Puta que pariu Tá uma frenetizia, velho Que, meu Deus Tá divertido pra caralho Olha isso Por isso que eu amo esse jogo Tá, tô vendo um cara Oh, ele tá em cima Tá bom, beleza Tá, vou ter que tocar de classe aqui Puta merda, mano É foda que você não conhece o mapa direito, tá ligado? Daí às vezes você ouve um barulho e não sabe direito onde tá vindo Mas, enfim Esse cara Oh, esse cara tá muito longe de LMG ainda Aí complica Deixa eu ver se o cara nasce aqui Nasceu Tá, tamo Tamo indo Mais ou menos bem, né? Pera, tem que matar aquele cara que tá no final do mapa lá Peguei minha arma É, eu acho que ele mudou de lugar Tá, beleza Tem um cara aí em cima aqui Ai, corre, corre, corre Acho que ele não vai descer Vai continuar campeando lá, tá? Mas, enfim Eu Tenho que achar onde esses caras tão indo Tá, eu peguei o Setcon O Setcon funciona mais ou menos como o Heavy Quando é F-Foral, né? Quando é F-Foral, é um perfeito pedaço de bola Tipo, eu acho que o Setcon não é uma má ideia até, mano Mas o Setcon devia ficar no suporte E o Heavy devia ficar no assalto, tá ligado? Porque o Setcon é muito fraco, mano Se só você estiver usando, não serve pra porra nenhuma Tem que estar pelo menos uns 3 caras desse último zan Tá, deixa eu matar esse cara Matei Tem que matar aquele cara que tá campeando lá em cima Ah, ele desceu Pelo que pareça Alguém desceu do Camp Spot no Ghost, cara Estou emocionado Tá, tem um cara campeando aqui Não, não Tem um cara rushando no Ghost Eu tô falando muita merda Ele vai aparecer aqui Não Nossa, eu matei esse cara Pensei que eu não ia matar Beleza Acho que ele nasceu aqui Tá, não deu pra pular ali Nossa senhora Ele errou a facada essa curta distância, mano Acho que foi o lag, isso Ai Oh Hã? Nossa, mano Esse jogo é muito confuso, mano Puta merda Tipo Code é pra ter no máximo É... Peraí Deixa eu matar esse cara Tá, ele tá sem silenciador Era pra ele ter me matado, mano Mas tipo Code é pra ter no máximo 2 andares Tipo, de... Como pode dizer? Altura, tá ligado? Não altura, eu não sei Mas tipo, um andar e dois andares Esse jogo tem 3, 4 camadas de mapa Digamos assim Daí os caras ficam campeando esse lugar, tá ligado? E... Usando essas coisas Amáveis e fodas Que é o ID Ou explosivo improvisado Que não tem como fugir, geralmente Não, na verdade Eu fugi ali, né? Mas Você fica um tiro pra morrer Ou seja O bagulho mais escroto que eu já vi na minha vida Você pode pôr em qualquer lugar Você pode pôr isso na bunda Que ele vai explodir Se o cara passar perto Tá, tem um cara que eu peguei O cara pegou o Riley Na verdade não é o Riley, mas... Mas dá no mesmo Porque a skin do Riley Tá... Não sei como se não morreu Mas é gringo Eu achando que ia achar um chufaral BR no Ghost, né? Carai T... Toma cuidado aqui Puta que pariu Deixa eu mudar de clara Emitar Eu curto emitar Mas ela já foi bem mais forte Mas meteram um nerf nela Agora a Vector é a melhor sub pra mim Porra, peraí O segundo cara tá bem perto Ele tá bem perto do meu score, mano Não posso perder, não É que a foda é que eu quase Já tem camper no TDM Daí tem camper pra caralho no Fufaral Daí eu quase não joguei Fufaral nesse jogo Quando eu jogava esse jogo Ou eu jogava Strike Zone 24 barra 7 Ou Eu jogava Strike Zone 24 barra 7 Porque é a única coisa quase divertida desse jogo Acho que o cara desceu É Ele desceu Dá pra ouvir ele Beleza, matei Nossa, mano Tocou o Amplify nessa classe Cara, ô Perk babaca do caralho Tá, esse cara não me julgou Puta merda É um sitio app 2.0 Tá ligado? Mano, eu não consigo ficar rodeando uma área É muito lento Ah, mano Eu esqueci Você tem que dar facada Porra, maldito B-O2 A facada lá quase sempre não funciona Você vai pra outro call E esquece Da facada O cara atrás de mim Eu vou perder essa partida Tô vendo Porra, mano Olha, tá quase acabando por tempo Cara, aqui TDM acaba por tempo Quando alguém Tá indo bem na partida Velho Porra Aí, matei Tem um cara aqui embaixo Matar o dog dele Porra, porra, porra Esse cara Acho que ele nasceu ali, ó Deixa eu ver Nasceu É, o spawn dessa parte É bem previsível, mano Essa parte do mapa É bem Tá, o cara entrou ali dentro O cara nessa Não vem as costas, né Mas eu vou matar esse cara primeiro Acho que ele morreu já Ah, eu não quero perder, mano Tem Por o O A EMS ali Tá, ele subiu Dá facada nesse cara Só de brinks Tá, eu não sei Quando não pegou Mas tudo bem Tô vendo o cara andando ali Ele tá embaixo de mim Oh, oh shit Oh shit Aí Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram do seu like Se não gostaram do seu like Eu joguei Ghosts Acabei Antes do tempo Free For Out Por não que me pareça E É isso aí Peace out Que jogo bosta, velho Vai tomar no cu Puta que pariu, velho Vai tomar I've been feeling like a motherfucking postman Saying and letting say the people love it Said I got them like a old man Hold up when a old man Let me break up in this bitch I'm planning on this bitch I'm rapping in this bitch Run in this bitch I've been laughing in this bitch You know it's alright Fuck around in this bitch